Boa noite, ligado à defesa dos direitos humanos visado pelo regime militar, ele foi responsável por uma das maiores crises da polícia de São Paulo, quando denunciou o espadrão da morte no início da década de 70. Conhecedor e crítico do funcionamento da justiça, diz que o judiciário no Brasil não se modernizou como poder e tratou apenas de manter e enviar seus privilégios. A política ajudou a fundar o PT, mas deixou o partido por discordar das diretrizes do governo Lula. O Vada Vida entrevista esta noite o jurista e procurador de justiça Heli Bicudo. 84 anos e mais um livro dessa vez de memórias. O jurista Heli Bicudo relata com sua experiência de vida, não apenas como coadjuvante, mas como personagem que testemunhou o fato e se participou de um período importante em transformações da luta brasileira. Heli Bicudo, paulista da cidade de Mogi das Cruzes, se formou-se em Direito na Faculdade de Direito da USP aos 22 anos. O livro Minhas Memórias, lançado em 2006, conta a sua trajetória, que começa com uma frase do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. A vida não é a que alguém viveu, e sim a que alguém recorda e como a recorda para contar. Heli Bicudo foi promotor público, procurador de justiça, jornalista e editorialista. Foi também chefe da Casa Civil do governo paulista de Carvalho Pinto e chegou a ocupar interinamente a cadeira do Ministério da Fazenda do Presidente João Goulart em 1963. Como defensor dos direitos humanos, investigou as atividades do espadrão da morte em São Paulo. No período de 1969, de 70, no livro Meu Depoimento sobre o Padrão da Morte, revelou as pressões que sofreu e a omissão das autoridades estaduais e federais na época. Revelou ainda detalhes que levariam à prisão algumas das mais famosas autoridades policiais paulistas. Heli Bicudo defende que crimes cometidos por policiais devem ser julgados na justiça comum e não pela justiça militar. Na década de 90, Heli Bicudo foi eleito integrante da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e logo depois assumiu a presidência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Na vida política, foi fundador do PT, deputado federal e eleito vice-prefeito da cidade de São Paulo na chapa formada como Marta Suplicy. Na década de 80, chegou a afirmar que o PT era um partido de burocratas e que se não mudasse, correria o risco de ruir como os partidos comunistas do leste europeu. Pouco antes da reeleição do presidente Lula, Heli Bicudo criticou o Partido dos Trabalhadores e se disse decepcionado com o governo petista. Bicudo é autor de vários livros de direito que prefere classificar como livros técnicos. Ele é casado com 60 anos, com Béa Bicudo, tem 7 filhos e 14 netos. Para entrevistar o ministro da Heli Bicudo, nós convidamos Hugo Estuda, diretor da Associação Brasília da revista Isto É, Pesceval de Souza, jornalista, escritor e comentarista da Rede Record e Televisão, Renato Lombardi, jornalista da TV Cultura, Lilian Cristofoletti, repórter do Caderno Brasil do jornal Folha de São Paulo, Carlos Marque, repórter e analista de política do jornal Estadio de São Paulo e Gilberto Nascimento, repórter do jornal Correio de Brasileis em São Paulo. Temos também a participação do castanista Paulo Caruso, registrando os seus desenhos, os momentos e os flagrantes do projeto. O Guadavira tem um filme de rede nacional de TV para todo o Brasil e hoje, quando o projeto está sendo gravado, ele não permite a participação dos técnicos espectadores. Mas, de todo modo, você pode mandar sua crítica, sua sugestão, consultora pela página do programa na internet, o endereço está aí na telinha www.tvcultura.com.br e aí você manda o seu e-mail. Boa noite, doutor. Boa noite, Paulo. Quando o senhor iniciou a sua atividade em organização pública mais visível, justamente na questão do esquadrão da morte, o Ministério Público era uma instituição muito mais fraca do que hoje, sendo muito menos poderes. Sem dúvida. Portanto, a sensação que eu tenho é de que o Ministério Público de hoje não consegue fazer muito mais coisa do que o senhor fez em relação ao esquadrão da morte, dada a realidades do Brasil ser cada dia mais complicada. Você acha que algum dia essa equação vai se resolver, se o Ministério Público vai ter força suficiente para ser um poder influente na sociedade brasileira? Eu acho que vai depender muito das pessoas que participam da instituição e daqueles que comandam a instituição. Hoje, por uma série de fatores, a instituição não tem um comando unificado. Existem muitos setores que brigadiam com outros setores dentro do Ministério Público e os detenitistas enfraquecem a instituição como um todo. Quando eu fui designado para as investigações do estado da morte, o que não foi feito de uma maneira humana pelo Conselho, Superior do Ministério Público, eu tive praticamente carta branca para me atuar, mesmo porque o Procurador-Geral da Justiça não era um homem ligado a esse tipo de problemas. Ele estava sujeito, naquele tempo, uma demissão lá de muito tempo do governo do estado e ele, naturalmente, não queria se comprometer. Então, as coisas vieram como um todo para que eu assumisse as responsabilidades e atuasse de consequência. Essa questão de assumir as responsabilidades e atuar em consequência era muito do agrado do secretário, por exemplo, de Segurança e de outras pessoas do governo do estado. Naquele tempo, o governador era o Gabriel Sodré, que estava muito mais ligado ao sistema do que a administração de São Paulo pelo estado e, evidentemente, eles esperavam que eu não fosse ter o mínimo êxito nessas investigações. Aliás, isso me foi acentuado pelo secretário de Segurança. Então, na presença do presidente do Tribunal de Justiça, quando ele disse, não, eu não vou lhe dar nenhum apoio porque o senhor não vai a lugar nenhum. Trazendo, então, a situação para os dias de hoje, para a realidade atual, o senhor imagina que alguém, na condição de representante do povo do Ministério Público, teria condições de, digamos assim, enfrentar e denunciar determinadas mazelas que o presidente? Eu acho que tem. Se não se faz, é porque não se quer. Eu acho que o Ministério Público, na Constituição de 88, ele adquiriu uma configuração de quase um poder. Ainda não é um poder, mas é quase um poder. tem autonomia, tem liberdade, autonomia relativa, porque o Procurador-Geral da Justiça continua ainda sendo nomeado, mas é nomeado para um mandato. E durante o mandato, evidentemente, tem que ter todas as condições de atuar em absoluta liberdade. Se não faz, é porque não quer. Dr. Helio, eu não lembro exatamente dos números, mas na semana passada, um texto do Márcio Chaya, que é diretor, consultor jurídico na internet. E ele dizia que, para mim foi uma surpresa, ele fez um levantamento de denúncias feitas pelo Ministério Público na área política. E os números, eu infelizmente não os tenho, não recordo, mas era absurdo, absurdamente diferente o número de denúncias contra o governo Fernando Henrique contra o governo Lula. Era uma coisa assim, havia, se não me engano, há 90 denúncias contra o governo Lula e quatro, ou contra o governo Fernando Henrique, quatro ou cinco denúncias contra o governo Lula. A grande maioria das denúncias contra o governo Lula vem do procurador, o famoso procurador Luiz Francisco Sousa, desaparecido nos últimos tempos, né, Guilherme Shelby e mais alguns. O senhor identifica algum tipo de excesso no Ministério Público, nas denúncias da área política, principalmente tanto a anticorrupção? Não, eu não vejo excesso, eu às vezes até vejo muito desatilarização. Não diria partida da desatilização, porque eu, pelo que eu por diante do comissário, com o Fernando Henrique da Lula, a maioria não pertence, ou não me irrita, pode ter simpatia, mas não me irrita em partidos políticos. Eu acho que essa questão de que não se teve mais vigilância sobre o governo Lula é que talvez, do meu ponto de vista, havia e ainda alguma esperança de que o governo Lula realmente desse uma viravolta no sistema de governar, né, é muito mais aliado à vontade popular do que à sua própria vontade, o que não está acontecendo. E, 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 e procurou-se por parte, né, do presidente da República e muitos fatos escabrosos que aconteceram, né, direito. Mas o senhor seria a LNA, a segunda? Eu acho que sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. O senhor se preocupa a respeito do trabalho do senhor numa comissão que foi criada pelo PT para investigar denúncias lá contra o advogado Roberto Teixeira, que é um compadre do Lula. Há apusações, ele não deu uma empresa chamada CTI, que seria acusada de favorecer prefeituras do Lula do Preciso do Lula. E, no livro, o senhor fala que, apesar das evidências de controlação de movimento lá do Eduardo Teixeira, o PT e o senhor também estavam na comissão, não teriam levado adiante aquela investigação, porque havia um receio de ver aquilo contra o PT e o advogado Lula, que era um grande líder operário, um grande líder lá da esquerda e tal. O senhor faz no livro minha culpa aí a respeito dessa questão. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Não é uma coisa que demorou-se demais? O senhor ficou muitos anos dentro do PT e, assim, só agora ou há pouco tempo que esse caso foi tornado público? Não, esse caso foi tornado público na época. Mas, assim, eu digo pelo senhor, pelas evidências. Não, pelo senhor mesmo. Eu acho que tudo tem o seu tempo para ser feito e para ser dito. Essa é a comissão de investigação que foi nomeada pelo então presidente do PT, que era o José Dirceu, que era contorça por mim, pelo José Eduardo Cardoso e pelo Paulo Súchez. E nós tínhamos um prazo para cumprir relativamente a essas investigações, que era um fruto de denúncias do Paulo de Tarso Nacional, de que estava havendo apropriação de dinheiro público por parte da CPI, que o repassaria para os interesses do Partido de Trabalhador. Por exemplo, a questão das viagens que o Bruno fazia pelo interior, pelo nosso entorno, para a presidência de criar fundamento para uma possível candidatura da Presidente do PT. E, nos sentamos, nos instantes, solicitávamos que a responsabilidade daquele que estava meiazendo o dinheiro das prefeituras era o lugar de teixeira, que era com base do número, em cuja casa, em muitas das casas, o número de teixeira, entre atritamentos. Então, isto despertou o interesse de vamos para a frente ou vamos cumprir o que nos foi determinado dentro do prazo que nós estamos trabalhando e entregamos o relatório à direção do partido, onde aconselhamos uma comissão de ética, tanto para o Paulo de Tarso Nacional, quanto para o Paulo de Tarso Nacional. O senhor não pode acessar o que acabou, o senhor, do sócio, principalmente. Agora, o senhor deveria chegar a isso? O senhor estava convencido que havia essa... Eu não diria que eu estava convencido. Eu achava que se nós pudéssemos aprofundar as investigações, talvez nós pudéssemos adotar com, vamos dizer assim, o indiciamento do próprio Lula nesse processo de reconhecimento de recursos pela CP. E por que não seria fazer isso, então? Essa é a história das esquerdas. Quer dizer, nós sempre tínhamos a expectativa de que o Lula, na verdade, era o grande representante da esquerda no Brasil. E eu respondo que eu ainda, embora eu seja mais dooso, não sou tão importante, como muitos podem pensar, de que a esquerda ainda é, para a sociedade brasileira, o álcool a ser atingido. Não foi atingido, mas poderia ter sido, e quem sabe o Lula poderia ter sido, um instrumento para se chegar a esse diálogo. Mas eu estou ganhando, por exemplo, se o PT tivesse a gente de uma forma mais dura, investigado, tanto o caso do CPEM quanto o caso do Beck, que também é anterior, a gente teria passado para o Mensalão? Teria chegado a Mensalão? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essa questão do Mensalão, essas questões da Lula e Beck, depois do caso do CPEM, foram amadurecendo algumas pessoas dentro da direção do Partido, no sentido de que você só vai atingir o PT se você tiver poder do direito. Agora, o Dr. E.T., desculpa. O senhor dizia aqui numa entrevista, ainda de 92, para as revistas coércicas, com o senhor tem muitos anos, que caso o PT não mude por dentro, corre o risco de se transformar em algo parecido com os partidos comunistas do leste europeu. E agora, no seu livro, o senhor chama o PT de Prácticas de Direita no campo econômico e, sobretudo, ético, loteamento de poder. O PT caiu na vala comum. A administração de Lula é um fracasso. Tudo que deu errado. Como é que o substituir para essa? Eu acho que, como diz um partido político aqui no Brasil, infelizmente, as bases são esquecidas a partir de um determinado instante. e, na medida em que o Partido dos Trabalhadores se fundamentava nas suas bases, quer dizer, em todo, ele não teria condições de chegar a esses deslates que você acabou de comentar. Mas, na medida em que o poder foi sendo colocado como o ideal do Partido, não diria do Partido, mas de várias pessoas do Partido, pela direção das direções partidárias, isso deturpou, evidentemente, as características do Partido e ele se tornou um partido como o mundo qualquer, hoje. Embora, ainda, você tenha, dentro do PT, alguns socos de resistência. Mas, de um modo geral, ao invés do Presidente da República seguir a linha partidária, é um partido que segue a linha do Presidente da República. É um partido que se desistiu do mundo. Exatamente. Mas, normalmente, eu já disse que o PT é mais malucista do que eu. O senhor acha que o PT é malucista? Não, é fantástico. E não chega a tempo. Mas, quase. É que essa aproximação do Maluc, agora, com o PT, já pegado um acordo para 2010. Pois é. Isso tudo mostra que, na verdade, o que o Instituto é bem forte, não é? É. É, eu tenho certeza. O público tem essa questão. Mostra exatamente que, ao invés do Presidente da República seguir a linha partidária, é o partido que está seguindo a linha do Presidente da República. Então, isso, evidentemente, que passa pelos ponchados para você obter votações na Câmara, ou votações no Senado. Ponchados que se demonstraram altamente consumidos pela corrupção, no caso da corrupção também de outros casos que nós todos estamos acostumados a olhar mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos hoje, foi de Corroda Viva. E hoje tem na plateia José Eduardo Bicudo, professor da USP, Antônio Gonçalves, advogado, e Maria do Carmo Bicudo, arquiteto. Doutora, eu não tenho um pouco de, digamos, a situação de alguém que saiu do centro do poder. O senhor foi vice-prefeito, candidato a vice-governador por Lula. E hoje é tão ácido em relação ao PT. Não há um pouco essa... Não pode haver essa leitura de dizer se foi alguém que já não está mais gravitando em torno do poder nas suas críticas. Olha, eu nunca levei em torno do poder, Paulo. Porque eu fui muito usado, hoje tem consciência disso, pelo partido. Por exemplo, a minha candidatura vice-governador do Estado foi para temperar a candidatura do Lula, que era o líder do Perá. Hoje seria o contrário. O Lula que ia temperar a candidatura do senhor? Pois é. Não sei. Porque o senhor tem que ser muito apimentado e não ser de jeito nenhum. Mas então, Paulo, eu acho que... Por exemplo, eu fui deputado federal praticamente por minha conta e risco. O partido não me deu absolutamente qualquer ajuda na minha candidatura. E quando eu falo partido, eu falo direção do partido. Porque naquele tempo ainda, na minha instância, tinha alguma voz dentro do partido. Mas ninguém mais. Mas mesmo o partido elegendo os seus dirigentes pelo voto direto, aliás, é o único que faz isso. Pois é. Mas então, o partido não deu apoio. Quer dizer, pelo caminho das duas minhas candidaturas que foram feitas, ganhou o esforço próprio e pelo trabalho que tinha feito aqui no Estado de São Paulo, no Brasil, em algum lugar do Brasil. E aí, a gente tem uma reformação. Eu estava só tradizendo aqui, se as primeiras estão só, por exemplo, porque a candidatura desse prefeito foi uma doação pelos seus apetentes. Porque havia um problema entre dois candidatos, e que podiam atrapalhar a candidatura da Marta, que estava supondo uma luz naquela razão. Então, houve uma solicitação da própria Marta, do Suplicy, do João Falcão, que foram à minha casa, insistindo para que eu faça a candidatura desse prefeito. Porque isso daria também mais espaço para a candidatura da Marta, e a sanaria, essa pequena rebelião que estava com relação ao seu partido, com duas candidaturas opostas. E eu fui para prestar mais um serviço ao partido, que tinha que pensar, talvez, um dos últimos serviços que eu prestei ao partido. Doutor Alisson, acompanhando a pergunta do Marcon, no livro, o senhor fala também que tinha discussão, como o senhor falou, o senhor era o vice-prefeito da Marta. Quando ela foi disputar a reeleição, foi discutido o vice e a participação do senhor, trocaram o senhor de candidato. Mas o senhor relata que havia vindo uma proposta, uma acordo, de se dar um cargo ao senhor, talvez um cargo no exterior, uma embaixada, alguma coisa. Se tivesse sido dada essa embaixada, o senhor estaria do PT até hoje? Não, não entendo. Porque o meu suprício não é pago por uma embaixada. Eu acho que a minha liberdade de opinião foi sempre muito clara dentro do partido. E eu acho que é por isso mesmo que, a partir de um certo momento, eu fui afastado dos órgãos diretivos do partido. E o senhor disse também, num livro, que o Dom Cláudio Pumes, a ser deveria ter indicado o senhor para embaixador do partido. É verdade. E o próprio Lula vetou. Por que razão ele votou isso? Porque, na verdade, numa época não foi esse o primeiro veto do Lula, minha pessoa. O primeiro veto da minha pessoa foi na candidatura vice-prefeito de São Paulo, porque ele só foi constrangido a aceitar meu nome. Ele não queria. E depois ele vetou o meu nome para o cargo de secretário de negócios jurídicos na gestão da Marta. Porque, ouve o seguinte, quando, se vocês me permitem, quando eu assumi o cargo de desprefeito, a Marta queria que eu fosse secretário de negócios jurídicos, eu disse que era Marta. Eu não vou ser, eu nem posso ser, porque eu tenho cargo de desprefeito. Eu não vou poder me subordinar à prefeita porque o secretário subordina à prefeita. Então, fica também um problema muito complicado, no ponto de vista ético, de você ser eleito popularmente e você ser secretário surdo para uma pessoa que conhecia até como você. Então, passados os dias, meses e tal, ela voltou a insistir, porque ela perdeu a secretária, que era secretário de negócios jurídicos, e voltou a insistir que eu fosse secretário. E, nesse tempo, houve aquela reunião do Rio Grande do Sul, do Fórum Mundial e tal, e ela foi para lá. E conversou, tal que eu soube com o Lula, e eu disse para ela, olha, você vai para lá, pensa, eu penso também, e depois vocês voltaram a resolver uma sequestrada. Embora eu estivesse convencido de não aceitar, pelos mesmos motivos que eu havia alegado anteriormente. E, eu soube, ela foi desaconselhada por Lula, a ligar com o cargo desse secretário de negócios. Mas, no final, quando e por que o som do Lula continua? Eu leio, Lula. No livro, o senhor diz o seguinte, que em 2002, quando Lula deu a presidência, o som é um ato de grandeza, é conselhado por sua esposa. O senhor foi visitá-lo na França, que foi no Palanque da Vitória, que você acompanharam, o seu filho José. Isso aqui. Acho que lá no Palácio, também, o senhor foi recebido por ele também. Ah, e a Marisa, recentemente, deu um abraço do Lula, e a Marisa disse assim, olha, doutor Hélio, está vendo que o Lula ainda se lembra do senhor? Ou seja, essa frase inônica mostra que havia um forço profundo entre vocês dois. O que aconteceu com ele? Eu acho que aconteceu-se bem. Eu acho que aconteceu o meu recado terceiro. Eu queria retomar a história do Tassopim e também a história da Lupeca. Eu queria que o senhor explicasse como é que o partido acha, no caso do Tassopim, o culpado do presidente foi excluído da história. No caso da Lupeca, só a prefeita Luísa Londina que entrou nessa história e acabou saindo do partido. O outro continuou no partido, no outro vazio, porque a Luísa não está envolvida no programa. Sim, mas ela era prefeita. Ela era prefeita. Ela se deixou levar. Então, eu queria que o senhor explicasse como é que o partido acha nessa história? Como é que é? Quem usou? Só acrescentando de lembrar para os três espectadores mais jovens, que não sabem o que significa o emprego do que se trata. Era um empreendimento empresarial. Isso. A que, em efeito, se aplamaram muito. E havia suspeita de que havia servido um favorecimento do retino para que a prefeitura aceitasse um determinado grupo para fazer o emprego. Então, nos explica assim. O senhor é aquele fundador do partido, que deixou o partido mais vencido? Que tipo de peso tem nessa história de Carlos Kim Jong-un e matou o outro? Eu acho que isso, vamos dizer, foi uma progressão, uma regressão do partido, no sentido de deixar os seus ideais de busca de uma sociedade nova para manter o status quo existente. O caso da Omeca é bem ilustrativo. O caso da CP, da mesma maneira, é ilustrativo, mostrando como o partido foi, aos poucos, se deixando levar por uma direção que tomou conta dele, que não é e não representava até um determinado momento o partido dos trabalhadores, quer dizer, a grande militância dos trabalhadores, e que redundou no que hoje nós estamos assistindo, nessa atuação do presidente da República, que ao invés de escolher os ministros de sua confiança, escolhe os ministros de confiança, da chamada base aliada. O senhor tem um capítulo no livro, que é Encanto e Desencontos. O professor deve encantar no partido, por um tempo, além dos encontros. Eu gostaria de saber, um momento, que episódio levou o senhor a raciocinar, não dá mais cheio, acabou, não precisa, houve um fato que isso recebeu. Então, foi esse episódio. Mas o senhor ficou muito usando. Mas é uma ativa de um tomicotor. Mas é uma ativa de um tomicotor. Mas é uma ativa de um tomicotor. Você teve um fato que eu não apresentava que se desdobrasse de outros fatos. Quer dizer, você sempre, quando está numa discussão, a esperança não é de que as coisas pioram, é que as coisas possam melhorar, não é? E eu acho que não sou só eu que foram partidos durante muito tempo, na experiência de alguma coisa acontecesse de novo. Como não aconteceu, por que eu saí do partido? Eu saí do partido porque, no momento em que se fazia a renovação do Diretor Nacional, a minha expectativa era de que houvesse realmente uma demoração. Porque o partido estava um partido chacoaberto. O Lula dizia como hoje. Vocês tiram nos jornais hoje, os líderes do PT na Câmara, ir ao Planalto e voltar dizendo, não, o que o Lula quer tem que se fazer. Para não ter dito essas palavras, não foi isso que ele disse. Doutor Lula, tem um assunto que você tem. O senhor disse que uma vez o próprio Lula, junto com o Paulo Caboto, e os dois estiveram no sítio do senhor, e pelo que dava para compreender ali da leitura, eles foram lá, teriam ido lá meio que para dizer, para deixar essa história para lá e para não mexer com o Roberto Teixeira. É o que o senhor está entendendo. O Lula não se cuida, o Paulo Caboto, e o Paulo Caboto, e os dois estiveram no sítio do PT. O Lula não se cuida, o Paulo Caboto, e os dois estiveram no sítio do PT. A minha leitura era essa. Era de que, para aí, não vamos mexer com nada. E o doutor Lula também é isso. As discussões são mais do que eu, seria ou mais do que relevante. Então, o senhor tem essa compreensão de sítio hoje? Não, eu tinha essa compreensão. Tanto que eu fui me assustando. O senhor demorou muito. O senhor demorou muito. Eu acho que tudo tem seu tempo, Bernardo. Agora, emerge do livro do senhor como grande figura pública. Como ex-senador, ex-governador. Isso vai quase bem candidato ao Senado derrotado. Depois o senador foi derrotado na Realeição pelo Orestes. Foi um homem que terminou na Arena, que era o partido do governo. O partido do Sim, senhor. O partido do Sim tinha essa definição da Realeição. O senhor não achou uma incongruência nisso? Quer dizer, o Carvalho Pinto figurava como uma figura mais assim... Eu, em determinadas, acho que é uma instalação do que nós tivemos intervir no sentido de que o professor Carvalho Pinto não se filhasse a Arena, mas se filhasse, ou ficasse fora, ou se filhasse com o PMDB. Eu me lembro até um episódio em que surgiu o problema da disputa da Prefeitura de São Paulo. E o doutor Jundinho, na escrita, na equipe do tempo trabalhava no Estadão, sabia das minhas reações. É lógico que eu tinha sido secretário do professor Carvalho Pinto, que era um candidato governador do Estado. Depois fui com ele para o Ministério da Fazenda. Conseguiu uma entrevista com o Carvalho Pinto que ele queria convencer o Carvalho Pinto a ser candidato a presidente de São Paulo. E não conseguimos, porque o candidato, o governador de classe unista candidatou. O problema, eu acho que é um problema um pouco de família e de círculos de amizade dele, que achavam que era um capítulo de anúncio, por ser satisfatório, por ser satisfatório. Mas, na minha razão, eu tinha que os atuais políticos brasileiros não têm. E seria o que ele tinha e o que foi? Seriedade. 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 E tinha um projeto. Carvalho Pinto tinha um projeto. Nos quatro anos, ele desenvolveu um projeto. Não um projeto de crescimento, mas um projeto de desenvolvimento, que vai muito além do que apenas um crescimento econômico. Um crescimento econômico pode engordar um lado e emagrecer outro lado, como está acontecendo no Brasil. Mas, o desenvolvimento é outra coisa. O desenvolvimento é a educação, a saúde, a liberdade, uma série de coisas que levam ao desenvolvimento. Eu militei na esquerda durante muito tempo. Eu me lembro de ser como um velho amigo. A gente se lembrava de que a gente era muito leniente com as pessoas da esquerda. E eu, por exemplo, eu tinha utopia, levava genuidade. Eu achava que todas as pessoas de esquerda tinham um caráter hipável, um caráter imaculado. E todas as pessoas de direita tinham um caráter sem baixa. Eu tento me levou a mudar um pouco esses conceitos. Eu fui forçado a dar esses conceitos. O senhor já teve um conceito parecido com isso? Sim. Eu queria que o senhor falasse sobre a ética e o caráter das pessoas da esquerda. Eu acho que o que você disse me contempla. Eu acho que é exatamente isso. Essa leniença dos militantes de esquerda para os companheiros de esquerda. Sempre você tem uma experiência de que vai acontecer alguma coisa que mostre ao conjunto, no caso da Constituição da Constituição brasileira, que o que interessa realmente a política era o desenvolvimento harmônico do povo. E isso, infelizmente, não aconteceu, não está acontecendo. O poder muda, doutor Igor? Eu acho que mudou. Eu acho que a busca do poder não é bem o poder. Começa com a busca do poder e você desconhece todos os processos éticos para você chegar ao poder e passe a atuar de uma maneira à ética para conseguir estruturar a sua estrutura, ou seja assim, para dominar o poder. Então, acontece o que aconteceu. Quer dizer, eu vou repetir outra vez, ao invés do presidente seguir a linha do partido, o partido segue a linha do presidente, o que é um contraseiro. Doutor Hélio, dentro do presidente, o senhor era um duro crítico do Zé Dersilho, do ministro Zé Dersilho. O que o senhor acha do Zé Dersilho? Eu acho que o Zé Dersilho é um homem engajado num foco que é o poder. Ele, para a atividade do poder, ele fez e vai continuar fazendo aquilo que ele possa fazer no sentido de chegar ao poder. Nem que seja o poder, vou dizer assim, obscuro, atrás do vice-presidente do ex, como a gente está fazendo hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma do prestígio e da interferência. Um dos seus no governo do presidente Dersilho. Eu só agradeço. Eu 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 agradeço. Ai, eu lago tudo bem, né? Eu agradeço patients. Você recebeu todos os 판is dos Santos. São os nos Estados Unidos. Eles são osróticos. Mas ai, você teria toda a direção nacional do partido, com algumas exceções, DENNIS, responsáveis por aquilo que está acontecendo no partido. Roy, Doutor, era esse episódio que foi a Wad restaurant d'água, que foi desencarcar-se de um partido. Que, ainda, o episódio da CPEN, é como o jurista... Quando você parou, elesautizam os informatórios. A kasihrona fez um dossiê com elementos probatórios, no mínimo, razoáveis. O partido, além de não tomar providência alguma, demonizou literalmente o ator da denúncia. Como jurista, o que o senhor sentiu-se nesse momento? Quer dizer, o Paulo de Castro tornou-se uma figura maldita, embora o que ele dissesse fosse correto. Não para nós. O senhor ficou numa posição delicada dentro do partido. Eu fiquei numa posição delicada dentro do partido. Não sou eu, como o José Eduardo Cardoso, como o Paulo Síngea, ficaram na mesma posição. Porque o relatório que nós fizemos, uma recomendação de que se realizasse uma comissão de ética para criar as responsabilidades do Paulo de Castro e do Roberto Rodrigo, e que isso morreu no diretor nacional. E todos nós sabemos que isso morreu por interferência. Então foram violadas as normas processuais e as do próprio partido, os procedimentos de aprovação. Agora, você sabe o que me levou a sair do partido? Evidentemente que isso vai, você põe uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, vai suplindo e tal. Você vai construindo um edifício, que é um edifício da convicção de você permanecer ou não permanecer no partido. Durante o mandato do desempenho da Câmara, os projetos que eu apresentei e que eu acho que eram importantes para o problema da própria segurança, estabelecer princípios para a segurança pública, não tinha absolutamente o apoio do partido. Esse projeto, por exemplo, que acabou redondando muitos crimes de homicídio, praticados por policiais, militares, outros civis, fosse objeto de julgar muito o meu primeiro ano de junho, foi o único que eu consegui passar e, assim mesmo, decepado. Por que só homicídio? Por que não nos dê os crimes? Sim. E eu confesso a você que nessa luta, os companheiros que estão aqui, nessa luta toda, para que esse projeto realmente fosse implementado, se não se for na lei e tivesse que fazer, porque eram todos os crimes praticados pelos policiais militares, outros civis, fosse julgados pelo justiça do mundo. Mas eu não digo apoio do PT, como incrível que pareça, eu tiro o apoio do Luiz Eduardo Magalhães, que bancou o projeto na Câmara, que foi aprovado na Câmara, na sua totalidade. Nós levamos o autógrafo desse projeto ao presidente do Senado, que era o senador José Sarney, e lá ficou. E está lá. E o resto, o senhor passou esse pedacinho. O senhor Elio, vamos fazer uma pergunta do advogado José Carlos Dias. É, há muitos e muitos anos que nós participamos do mesmo caminho, da mesma jornada, com atividades junto à Comissão de Justiça e Paz. Eu fiz um advogado, estive em Washington, como ministro, para a sua posse no Conselho de Defesa dos Olhos da Pessoa Humana. Acompanhei o lançamento do seu livro. E me pergunto, o que você diria, qual foi o momento em que você mais sentiu a necessidade da sua luta como promotor, como homem público, como político, quanto é que você experimentou a palavra medo alguma vez na vida? Eu acho que o medo é inerente à natureza, por exemplo, eu acho que medo, eu disse. Medo por mim e muito mais pelas pessoas da minha família. Mas você sabe, Zé Carlos, que a gente, o medo às vezes nos leva ao cumprimento, até mesmo de um dever, que se nós não tivéssemos medo, nós não tivéssemos medo. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos para uma da vida nocante que tem esta noite na plateia. Marcos Lara Tortorello, advogado, Maria Lúcia Bicudo, fonoaudióloga e Marcelo Nobre, advogado. Meu depoimento sobre o padrão da morte já está em sua décima edição. A primeira é de 1976 e foi publicada pela Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, criada na época pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. O jurista Hélio Bicudo atuava no movimento de defesa dos direitos humanos, não só na Comissão, como também no Ministério Público, de onde comandou as investigações sobre o padrão da morte em sua atuação em São Paulo. No livro ele mostra como surgiu a organização policial, que em nome da ineficiência da justiça, dedicou-se à matança de bandidos perigosos, e que depois se perdeu numa luta interna que estreitou o limite entre criminalidade e violência policial, colocando em perigo e descrédito o esquema de segurança da sociedade. Frélio, em relação ao padrão da morte, você viu alguma diferença entre aquilo que aconteceu aqui no início dos anos 70 e final dos anos 60 e o que acontece hoje com as milícias? Eu acho que não há muita diferença, não é, Sérgio? Hoje, a gente que ativa, essa estrutura são mais sofisticadas, como se faz agora, que era o pior reino das milícias. de que, evidentemente, recebiam opiniões por parte do comerciante da população, claro, na população da segurança da segurança, e, então, eu vou acertar, porque aqui, eu já vi aqui, aqui, naquela ocasião, não falei nesse quente, mas também, quer dizer, o senhor pedeu os padrões da morte do comerciante dos indígenas, não era só o dia dos indígenas, eles, de verdade, eles queriam dar a impressão a todos, como há quanto tempo aconteceu em São Paulo, com aquele assassino do carcerzinho, que foram mortes, todas as pessoas, eliminavam-se, todas as pessoas da mesma coisa, que os presos eram. Bom, não é só a gente não, os presos que não eram a soltação, também não é a senhora, e nem é do que ficou recorrido. Então, o que eu conheço de dizer, até os presos, assim, os apresentam até um espetáculo para mostrar eficiência à população. Quanto a polícia vai cair em descrédito, no caso, por exemplo, antes do que está aqui, que o acertar de os presos, é possível que esse copo é que sim, o fato do presos mentir, de tirar o preso do lado, e, lá, e esse por um, Então, para você mostrar que a polícia está consumando, você descobre uma maneira de levantar uma multa que você perde a população. Agora, nos eventos, o tratamento foi isso. Agora, o curso padrão começou de outra maneira. O curso padrão começou a ser uma série de criminalidade, criminalidade, violência, lá no grupo 200. E aí, o governador reuniu um grupo de policiais, de elite, dois policiais, os empresários passaram a colaborar com dinheiro para esses empresários, com os policiais, para que eles dessem, por determinação, que a criminalidade baixasse. Só que aí, a polícia não saiu, pelo menos, eu estou dizendo, é como nesse caso, o que está ali, eu estou em fato, que ele teria que se desdobrar, e outros fatos que não se desdobraram, porque vieram, mostrando que aqui tinha sido uma grande vantagem do governo do Estado, para mostrar a eficiência do município, mas não é uma coisa para dar uma parte. Ou seja, ele foi contato para mostrar a eficiência do município. Então, eu estou falando aí, no governo da... Aquela questão, por exemplo, de você encontrar cadáveres, com o cartório, com o cartório, com o cartário, 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 com a morte. Então, eu estou compreendendo que você era fazer tiragem, tiradentes, que era para gente, peste dinheiro, que você era só para a preparação da cidade, que estava funcionando, e que a segurança estava atuando, e se a gente fizer uma pesquisa, com a gestão da sua opinião, com aqueles suspeitos que for parte dela, vai achar que esse serviço é melhor do que defender quais são os sujeitos ou não são os presos. Eu acho que isso. Eu acho que se vai desfrutar. Tudo é isso, se é que se contou. Eu acho difícil, porque é insustente, mas que a mídia, é daquela história da alcance da violência. Você tem casos populares de violência, como se toda a Universidade de São Paulo, todo o Brasil fosse a última de uma mesma violência. Então, todos sentem-se violentados. E quando todos sentem-se violentados, a imunicatividade cresce. E você, então, procura soluções para você sanar essa questão emocional. E, geralmente, essas soluções, elas não encontram a repressão necessária. Agora, por exemplo, o desuncimento de pena, o desuncimento de... Não tem problema em pena, não. A maioridade penal, mas a proposta do governo de São Paulo, que são metade de 3 para 10 anos, o que é que os 15 menores passam a ser ativos em que instituições deixadas. Isso tudo vai levar a Carlos. A senhora acha que nada disso funciona? Nada disso funciona. Eu sei que nós temos que confundir os nossos presídios. Os nossos presídios. Eu vou dar uma resposta para você já já. Os nossos presídios. Por exemplo, nós temos 140 presídios em São Paulo. Nós temos mais de 140 mil presídios que saem de voto no governo. Então, não tem um presídio que nos esteja superlutado. Superlutação quer dizer promiscuidade, quer dizer corrupção, e quer dizer a intranquilidade da população com relação ao que está acontecendo no ponto de vista da segurança. Eu tenho um antigo projeto que eu acho que atenderia, se fosse cumprido, o grande parque é o lanceio que a população tem de segurança. Que é o seguinte, quando o governador de São Paulo exerceu seu votado em São Paulo, eu convenci o governador a chamar o Tribunal de Justiça para nós criarmos em São Paulo distritos judiciários. Naquele tempo, eram um propósito de 50 distritos judiciais. O que eram esses distritos judiciais? Era você ter um modo onde operassem no mesmo local o destacamento policial, o juiz, o promotor, o advogado e um pequeno presídio. Quer dizer, é uma cadeia de faroeste, no certo sentido? Não seria de faroeste, mas distrital. Você sabe que o que me levou a isso foi não só a minha experiência, por exemplo, em cidades pequenas, como quando eu estava o promotor da primeira vara criminal aqui em São Paulo, eu recebi uma rogatória de Berlim e o Supontal da 347ª, no distrito judicial de Berlim e o Oriental, que naquele tempo não tinha mais de 2 milhões de pessoas, porque tinha 357 distritos judiciários. Quer dizer, você fazia justiça aqui na Barra Funda para 10 milhões de pessoas? Isso é uma brincadeira. Professor, quando o senhor combateu o disparador da morte, tratando de um livro, eu era uma criança que só agora vou cair, e que se sabia que o senhor era uma figura pública e marcante. Mas só agora, lembro-se o que o senhor me externa, é anisveira, era um brinca criança assim, é um brinca, é um brinca de pessoas. Só agora vendo o seu livro que eu tenho que pensar da dimensão histórica do seu papel, Eu acho que o senhor foi um verdadeiro enorme que existe a coragem que o senhor tem, mas o homem sente na prática, no sentido virtual, no caráter de importar, o senhor foi na morte de importar, o delegado de comunidade, o regime militar, eu acho que ajudou muito a dar a coragem das pessoas em importar o regime militar, talvez são dovidas de torturas, mas o tempo mudou. E hoje a nossa comunidade é de uma doença que parece que não tem paralela para todos todos. Eu pergunto a essa pessoa que, na minha opinião, foi lá atrás, quando eu vi, quando eu ouvi falar de uma criança que é estuprada, é assassinada na opinião artesanal atrás da igreja, uma criança como João Edo, que é distanciada do carro, a pessoa começa a acreditar que eu tenho que ser um bandido, então você vai fazer o mundo. Não. Eu acho que bandido é uma pessoa humana. E o senhor acha que ninguém respeitar essas razões humanas e porém os nossos seres humanos, exatamente. Só que eu acho que o problema não é o problema dos bandidos aqui, é como esse bandido se fez bandido, como o Estado ajudou esse bandido a ser bandido. Então, por isso que eu estava fazendo essa proposta, se você criar em São Paulo, por exemplo, 500 vagas centrais, com competência plena. Cada juiz tem competência plena, ele vai ajudar, vai participar, de um lado, de um lado, de um exercício com 20 ou 30 pessoas. Então, ele vai participar da reunião dos processos criminais. Porque o juiz, hoje, não participa de processo criminal. Por que ele não participa? Porque ele não vai do interrupulatório à tente da sentença. Nesse percurso, você tem quatro, cinco juízes. Então, o juiz que vai dar a sentença, ele vai te dar uma sentença, o seu papel é o que está se propondo agora no processo virtual. Às vezes, ele não é esse que pretende se qualificar a distribuição da justiça. O filósofo, o Inácio Anílio Ribeiro, no artigo da Folha, diz que a morte do João Aéreo era para repensar tudo o que havia defendido na vida, nem que fosse a pena de morte, que ele sempre foi contra. Ele fala até que imagina isso, pessoas medievais, uma morte lenta, que suscita por criminosos. O que eles pensavam, por causa do que eles pensavam, e eu acho que nós temos que, nessa questão toda, verificar que a estrutura do Estado brasileiro é uma estrutura que favorece a violência. Nós vamos mudar essa estrutura, mas quem vai mudar essa estrutura? E, no princípio, nós vamos mudar essa estrutura para concluir com isso. Quando o ministério dele foi a partir do mundo da República, ele ocupou as entidades da sociedade civil para uma luta contra as mulheres e convidou a profissão dos visitantes para uma conversa de um lado de lá. Eu perdi-se a condição e fui. Então, ele começou dizendo o seguinte, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é revocar a lei FURI. O que era a lei FURI? A lei FURI era uma lei que permitia que os céus primários respondessem pelos seus crimes em liberdade. Então, eu disse para ele, olha, só para esclarecer, ela foi feita para favorecer, eu falei, é uma grande delegacia, eu tinha uma empresa de saúde, eu tenho uma empresa de saúde, eu tenho uma empresa de saúde, eu tenho uma empresa de cadeia, eu tenho uma empresa de saúde, e, na verdade, eu tenho uma empresa de saúde. E, realmente, eu fui a Brasília várias vezes naquele tempo de lugar no Brasil, que nos apareceu, que nos deu todos os sentimentos. Quando nós começamos, escolhemos o local, fizemos o projeto, e aí, no segundo momento, nós começamos a desistir. O local não podia para outros. Quer dizer, não existe uma continuidade na política. Até da continuidade, a segurança é tudo. O que é sempre que dá uma relação para isso? Quando você veja, soldados, não conseguem lidar com a policial da presidência civil, eles têm que ter contato com aquelas pessoas com quem eles estão tendo segurança. Se eles não conhecem ninguém, eles vão fazer o que costumam fazer, ativo e matam, porque não conhecem. Você acha que se pode rodar essa identidade que eu acho que pode, que é uma pessoa inspirada. Então, com quem são rodados, pode ter que ver os tipos de subsídios. E, por isso, você não pode ter um serviço acompanhando as decisões, o processo final, até a decisão. Para não saber o que eles estão acontecendo, a quem eles vão fazer o que. Nós adoramos muitos dos nossos espectadores, mas não bem-vindos, como um ensino de mim, não sabem, não sabem, não sabem essas histórias. E, por isso, quando os acadêmicos perguntam o seu sentimento que eu queria, se traem rapidamente uma coisa de suas dúvidas. Nós explicamos a sensação dele, o seu pensamento que foi naquela época. O governador de São Paulo era violentamente contra o senhor. O secretário da Associação Pública era contra o senhor. A polícia inteira era contra o senhor. O chefe do Ministério Público era contra o senhor. E aí, então, como que é isso? O professor andava, trabalhava, o professor andava no receio, os cortados, o protetivo. Não, era só o ponto do mundo, o que ele queria. Pois é, eu acho que foi um ponto que, no cinto, é da minha parte, se só achava que pudesse fazer. E, primeiro, a gente podia fazer alguma coisa difícil. Agora, às vezes, o senhor andava, poderia fazer a conta do cara, o pai do L'Explê, o pai do L'Explê, o pai do L'Explê... E só os livros. É 39 iniciados, não, mas por cada dia mesmo o que ele pede. Ora, aí, em relação ao local, a delegação do Sr. Dick, além de ser usado que ele cresceu no vetório, o chefe do Estado da Morte da Ternilha, talvez não o ídolo, não o ídolo, talvez o sobrante. Ele também era acusado de ser uma estrutura proibidência, não é um pessoal político, e o que é que os artistas políticos, os filhos dele, fazem dúvidas opções, não são verdadeiras opções sociais, que o senhor apreça de Deus. E mais, no livro, o senhor é lá episódios de presos que falam com o senhor sobre o envolvimento do delegado do provar sobre isso, e fizeram acesso às acusações, as refugas da parte da família do delegado sobre, e não mudam a sua participação, não mudam. E desde que, pode, e o Daniel por ali, estava sempre nas coisas de defesa, o senhor vai ficar dizendo, que é uma desalegação de emoção dos braços e tal. Normalmente, tudo se toca, se toca pelo braço, E eu perguntei um dia para o investigador que está fechando, o senhor fala assim, porquê que teria que ter a relação entre alguém andado ou pago em ação do governo? Porquê os crimes que eles praticavam? Primeiro, crimes que parecem praticados por pessoas que estivessem na plena consciência, não eram rústrias tão malucas, que eu acho, principalmente, quem está lá sob o efeito, que eu adoro, que poderia, nem tirar, por exemplo, o prédio Pé-Chiné, o Bolsonaro, o que o tempo se falava, na casa de detenção dos competentes, e levava a cada espaço de pesadinha, o que ele tinha que me salvar, e ele funcionava por isso mesmo. Então, a pessoa não pode estar na sua consciência sem, o que ele se calma, o que ele disse? Então, eu perguntei ao investigador, mas ele estava, não, isso aí é muito interessante. Dr. Galasson, eu não me lembro. Doce que ele se calma. Dr. right, eu queria levar a postura com uma questão. Eu queria lembrar um pouco do livro que tinha sonado, o famoso artigo Maranhão de Ribeiro, que pregurava que dizia que a pergunta mostra a tudo e que era muito sofrimento. Quer dizer, quando eu usamos isso, não vai ter um artigo de coisa estranha, mas eu queria falar de outra coisa. Eu queria falar de uma criança que preveram uma informação máxima de três anos para não praticar o crime. Desculpe, eu não quero atrasar nunca por mim, mas eu não tenho como não esquecer do champinha, porque todo mundo fala do champinha. Champinha pode ficar surto com o viver em sociedade. A última que eu falo com a sua é sobre a ética da convivência. Como se faz com menores que não têm condições de viver em sociedade, não têm condições psicológicas, emocionais, ou ao que seja, de éticas. Eu me lembro de doutor Evandro Lício Silva, falava muito em atestar a capacidade de conviver em sociedade. E ele fala muito em privação da liberdade. Mas em privação por um tempo indeterminado até que a pessoa tenha condições de viver em sociedade. O que o senhor faria com a champinha? O senhor, o senhor, o Carlos, eu acho que essa questão, ela se põe no caso do senhor Pire, mas se põe no caso do presidente do Zielin, do kings, do exame. O estado de 2013, o senhor presidente se oferece o do tipo de atos 23 anos para a reeducação. O problema é que não se faz a educação. E aí, outro dia, eu tive conversando com uma psicóloga de alto nível, e eu perguntei a ela, porque eu também tenho esse interesse que você tem que encontrar e ganhar uma luz de fundo. Eu perguntei a ela, mas você acha que é ele o suficiente? Eu disse, olha, o adolescente é matéria que está facilmente manipulada. Você pode levar o adolescente tanto para cá, para o extremo, como para o outro extremo. Três anos é mais do que suficiente se nós adotarmos o tratamento adequado para você tirar esse adolescente doutorado. Você não acha irresponsável isso há um tempo, já que é tão provável. Essa data precisa de quando a reeducação se dará, porque o estatuto não diz pelo tempo necessário, a sua reeducação, e você entra no programa da pessoa sentado. Mas essa é outra questão, não sei. Eu não quero estar descapacitado, mas a pessoa precisa de prazo. Você me plantou com uma opção só. A opção não pode, ela tem um prazo. Então, o estado aqui, os meninos que assumem a responsabilidade da reeducação, é muito mais responsável do que eu já digo. Sim. Para a perspectiva, o que eu estou falando, se aplica aos autores, que a ideia de surpresa é de treze. Exatamente. A situação não existe. A situação não existe. A situação não existe. A situação não existe. O que é o preconceição de perda, do cimento dos sistemas de progressão da perda, vai alimentar o sistema e o sistema já não aguenta mais. Exatamente. Essas minhas coisas não vão entrar no recorre, só daqui a um ano, um ano e meio, E não tem esse retrativo. Quer dizer, os presos que estão no regime natural, eles vão continuar com a regia natural. Como é que o senhor fez toda a coisa? Há violência de circunstâncias. Eu vou dar dois exemplos. Dois atores. Dois atores. Passou pela cadeia. Passa alta. O que eu quis ter reconhecido. Uma aplicação com o filho. Uma aplicação muito forte. Aí tem o Rio de Janeiro para o mundo. Ela está fazendo um ano, dois anos. Como é que se fica? O que parece a inspiração a respeito disso? E nos explica também, por favor, que as pessoas fazem muita confusão. E nos funda, a gente nos fez uma plataforma política sobre que nem que os irmãos são os sentidos. Naquela questão começa. Eu acho que você não vai deixar de cumprir o caso da pessoa que cometeu no governo. Claro, mas você está contando que foram cometidos. Agora, veja bem como a mídia usa esses fatos. Quando se trata de pessoas de maior status social, isso dois dias no jornal acabou. Quando se trata de pessoas de classe média e classe média alta, se tiveram uma história universal. Então, na verdade, eu acho que o problema é você unir os candidatos de acordo com a bênção, que dá a eles a garantia de defesa. Isso é impunidade. Isso não está na nossa presença. Não é? E, por isso, de acordo com aquilo que está escrito na lei. Agora, eu tirei os irmãos que não querem dizer impunidade. Pelo contrário, nós achamos que a impunidade é mora da violência. Por que que nós estamos atravessando essa fase, de acontecer de quase essa fase? É porque existe um sentimento geral de impunidade. de quem vai para a cadeia que não quer tirar. Então, você não vai encontrar a cadeia, talvez, com as pessoas entre as funções diferenciadas. Mas a grande maioria é que é China. Doutor Hélio, sobre direitos humanos, nós temos uma pergunta do advogado Belisar de Santos, Júlio Afonso. Meu caro Hélio Bicudo, você foi membro e mesmo presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No Brasil, nós não estávamos muito acostumados a usar esse tipo de recurso. Qual é, segundo você, a melhor possibilidade que temos de melhorar a eficiência do sistema interamericano e do sistema universal para a defesa dos direitos humanos? Bom, você sabe que nós temos um sistema interamericano, nós temos um sistema europeu, um sistema africano e tal. São sistemas regionais. Eu acho que eles são fundamentais para uma reflexão por parte dos Estados no que diz respeito à questão da segurança das pessoas e da atuação do próprio poder de Estado por relação aos indivíduos. mas são sistemas muito pequenos, com muito pouco poder. Por exemplo, no Brasil, a gente procurou a Comissão Americana de Defesa dos Direitos Humanos no que diz respeito à justificação da Corte Interamericana. Isso quer dizer que uma decisão da Corte Interamericana tem que ser obrigatoriamente seguida pelo Estado brasileiro. Não é. Nós temos o caso, que você afirmei, que existe uma determinação da Corte Interamericana e que não está sendo comprida. Qual é a determinação? São várias determinações, no sentido de você encontrar exatamente aquilo que nós queremos. Quer dizer, a reeducação do adolescente para que ele crie condições e capacidade para atuar fora dos institutos fechados. E, no caso, por exemplo, dos presídios, nós temos medidas provisórias decretadas pela Corte com relação à questão penitenciária de São Paulo, que é rádico justamente que nós estamos sendo compridos. A questão da supermotação, a questão da mistura do peso de pequeno potencial funcino e de pequeno potencial funcino. As patrilhas que foram garantizadas pelas questões estruturas estão sendo determinadas pela Corte e que é absolutamente impossível. Não tem problemas dessas questões que o senhor acaba de sentar pela Corte. Futar a aturagem do direito de resposta com todos os problemas que estão sendo colocados aqui. Não, quer dizer, a Miriam fez uma pergunta lá, quer dizer, o senhor, o doutor da Miriam. Mas eu chamava de interlocalidade para se ligar o final de cenas de 24 de sete jovens, porque a academia diz que fugiram da academia. E eu já me lembro essa de que o Brasil tem muitos doutores e poucos brasileiros. O que o senhor acha nesse momento, quando eu não voltei, quando o povo estava cansado, eu acho que isso. Eu acho que está. E com toda a razão. Porque todas as medidas que você procura para que as implementadas possam multiplicar o cenário, como se fosse organizar a segurança pública, eles são rejeitados. Você pega, por exemplo, a reforma do Poder Judiciário, que se torna uma piada, que se reformou no Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário não decretasse a impunidade, que decreta todos os dias nesse processo. Ah, você tem uma reforma da polícia, não é que quer o contrário, mas quer o que é uma instituição que você quer, por exemplo, elas, antigamente, nos cumpriram nossos, porque não se exigem dos produtos. Doutor Elio, porque uma instituição que você bem gasta dois mil reais por mês com cada adolescente em um processo, não é nada. Ela gasta, não gasta com adolescente, ela gasta com estrutura também. E por que não se muda isso? Não se deixa de gastar, porque não se gastar, não é necessariamente na área do caso. Não há vontade de isso mudar. Isso quer dizer, não digem os homens que tem as mesmas pessoas, todas as mesmas pessoas que torturaram, que esparcaram, que continuam a esparcar, não entendei? Deve que nasce bem. Porque, todos os governos, todos os secretários que assumem e fazem a mesma coisa, é de uma que já fazem o programa de situação, eles não dá para estar cedo. Então, para deixar o tempo passar, que eles vão precisar, não eram apenas do governo da CP para estudar são cada um governo do presidente? Doutor Lélio, nos anos 70, o senhor participou de uma articulação de um Partido Socialista que tinha boa parte das figuras políticas que estão hoje no cenário, no governo, numa posição que tinha lá o presidente Henrique, Cardoso, Lula, Cheio, Oliveira, tinha um nível mais reforçado, mas não era exatamente a pergunta da Rússia, a pergunta que eu faço, a pergunta que eu faço é o senhor, é a seguinte, dá uma sensação de que o senhor ficou no bloco do meu sozinho? É a questão da cara, é a questão da cara? Não, eu tenho essa sensação, eu acho que muita gente está, vamos dizer assim, tão decepcionado quanto a gente, então todos os decepcionados fazem parte do bloco e não são assim, os outros sólidos, só para esses... Eu não acho muito, por quê? Eu não acho porque o nosso carinho, o Partido Socialista, o que diz que o senhor não leva a uma solução. A sua estrutura que sempre foi, digamos, do seu parceiro, que é o Tríndio de Arruda Sampaio, foi dar essa função por várias das suas aproximações com, digamos, substâncias aí da ação política e tal, não é? Pois é, mas era uma opção que o senhor teve, eu acho que eu não entraria. O senhor diria que o senhor votou em 2006? Hum? O senhor diria que o senhor votou em 2006? Agora em 2006? Para governador, o senhor votou no Céu? Eu votei no Céu. E não votou no PEN? Não, não votou no PEN? Não, não votou no PEN? Tudo o senhor continua a respeito da máquina. O senhor que falou no Partido, que foi destaque, que participou de um estructura no PEN, o senhor estava voado, até que pouco, a respeito de tudo. Que bom o senhor foi tratado, porque o que parece que o PT... Pelo que o PT, ele tem que ir no PT para poder se responder, porque ele está em questão, exatamente, para a impressão que a gente só estava tendo no PT. Mas o PT parece que estima tratar as pessoas ligadas, a ele, as pessoas ligadas ao partido, que foram profundamente atrás da pessoa, que leva a outra participação, a outra drogadinha. Exatamente. Como é que o senhor se sente? Eu também, já porque eu não sinto mágoa nenhuma, porque eu não falo assim. Eu acho que, na minha vida, eu procurei fazer aquilo que me pareceu mais correto, o mais ético, e que talvez isso sirva o futuro, o próximo, o recorte, para uma modificação dos costumes políticos do Brasil. De maneira que eu não sinto mágoa nenhuma. Eu até entendo essa loucura e busca de um poder que se dilui no seu próprio exercício. porque, na verdade, este poder exercito, pela maneira pela qual ele está sendo exercito, não leva a uma nova sociedade para a qual... O senhor acha que não há diferenças entre o governo Lula e o governo Lula? Lula e o governo Lula. Eu acho que há diferenças. Eu acho que, por exemplo, em matéria de direitos humanos, eu ponho o governo Lula e muito assim do governo Lula. O governo Lula não fez absolutamente nada em matéria de direitos humanos. Eu lembro que, há dois anos, eu estive presente na rotina de direitos humanos da ONU, onde o Brasil apresentou um relatório sobre o cumprimento do tratado dos prototórios sobre o direitos humanos do Brasil durante os últimos oito anos. Nós fizemos um relatório paralelo. E esse relatório paralelo praticamente foi o sujeito pelo Comitê, que desprezou todas as informações que o Brasil trouxe ao Comitê, a ponto de que, no final, quando o Estado se encerrou nos trabalhos com o Comitê, a presidente do Comitê, que era uma francesa, que me lembra que agora ele tem, ela dizia, eu acho que o Brasil tem muitos planos. A história de você tentar levar a correr para esse tipo de atuação, tem muitos planos, tem muitos projetos e tal, mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber se o Brasil cumpriu o artigo do Tala, que é o protocolo de direitos e serviços, e esse arquivo tal, isso não está dito, isso não foi dito. Entendo que as recomendações feitas ao governo do Espírito, sequer foram discutidas até agora, que não se tem prazo até o final da saúde de nós. Doutor Elio, por que o senhor acha que isso vai ser um nome honrado, nos afios da área das deputadas da Rússia do Governo, em que nós temos, por si e não, o que ele tem nesses arquivos que o Governo, que ela dá, a Secretaria de Defesa de Direitos, mas que o Estado, o Ministério, os titulares da pasta, foram regiê-los, os participaram da luta lá e ninguém quer ver os arquivos. Eles têm algo a esconder, eles têm que ver os arquivos. E aí, para você não criar um problema entre o governo e as Forças Armadas, e as Forças Armadas, exatamente, que elas estão muito mal se nós levantássemos essas questões do arquivos. Foi que, na verdade, isso é uma problema da lei da visita, foi feita de um acordo, de uma diferença. Não, eu não digo que tenha feito um acordo, mas um acordo que passe tudo e não se faz errado. Então, em relação à lei da visita, a lei da visita, a lei da visita, a lei da visita. A lei da visita é a visita, a lei da visita. A lei da visita é a visita, à visita aqueles que foram vítimas do processo de Estado do Rehométrico, e não os alvoços dessas vítimas. Porque, quando falam de crimes conexos, crime conexo é um crime praticado apenas por uma pessoa, ou por duas pessoas, no mesmo sentido, na mesma maneira. Dois vatores, por exemplo, quando eu saltava a casa, não faz isso, o que faz aquilo, são crimes coléticos, mas não há conexidade entre o crime praticado por eles e o suplemento dos vítimas. Isso não existe em matéria de vítimas. O senhor acha que vocês têm condições políticas nessa situação? Eu lembro que esse aqui, como já aconteceu no sentido, e eu acho que é que os brasileiros não querem colher o risco. Política é colher o risco. Vamos sustentar essa questão. Aqueles que mataram, que torturaram, que prenderam legalmente, eles têm que sofrer uma medida da sua atuação, se ele estiver em vítima, se ele não for os alunos, se ele não for os alunos, se ele não for os alunos. Se ele não for os alunos, se ele não for os alunos, se ele não for o risco. Mas essa questão, por exemplo, é a tratuação de todos os problemas com o crime pretentivo que se ele acordou contratados com o Brasil, com o Brasil subscreveu, era dificuldade. Então, quer dizer, o que quer mexer nessa questão? Ele ainda pode ter o processo de sustento. Essa é a questão do processo de sustento. Não é de um processo de sustento, não é de um processo de sustento, é um processo que envolve o sustento. Não é? E foi, quer dizer, alunos, 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 alunos. Não é de um processo de sustento e reconhecer que houve tortura. Como a tortura é um crime pretentivo, isso vai para o Ministério Público e tem que apropor a denúncia contra o município. Não é de um processo, não é de um processo de sustento. E aí, obrigatoriamente, o Ministério Público. E aí, então, você abre espaço para o Atomson Maestro, se é que o Ministério Público vai topar essa oportunidade. Doutor Elio, nós temos que estar acabando, eu faço uma última pergunta. E o senhor Leandro também se declara como um atleta e diz que continua correndo aqui a área dos fundos. Sim, sim. Por 84 anos, eu pergunto assim, o que é que o senhor imagina que continue a ser o seu combate, não nas pistas de atletismo, mas no cenário político desse direito? Você sabe que eu preciso da Fundação Interamericana dos Estados Unidos, que foi uma entidade fundada por antigos presidentes da Constituição Interamericana dos Estados Unidos e que funcionou no Brasil, e na Venezuela, dos Estados Unidos, do Chile e da Argentina. Para você ter uma ideia, o uso da nação, da nação, da nação, é o atual em dos Estados Exteriores da Argentina, que é a... Então, essa é a voz da minha, e essa, nós estamos trabalhando agora, por exemplo, a questão indígena. Nós estamos levando para a Fundação Interamericana, solicitando uma audiência temática para discutir um problema indígena no Brasil. o que está acontecendo no Brasil, que é um debate do Constituição, e no resto do Brasil, nós temos relatórios de importâncias, por exemplo, por entidades, como o CIMI, por exemplo, que mostram que isso está, completamente, estravazando aquilo que a Constituição determina que seja feita indígena dos povos indígenas. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos interessadores, a você que está em casa, e nós estamos de volta na próxima segunda-feira, 10h40 da noite, com mais um Roda Fix. Uma ótima semana. Até a segunda. Tchau. 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 Tchau.